Porque o Israel chega agora novamente na nossa programação, atualizando a gente a respeito dos dados da Covid-19. Israel Espíndola, mais uma vez, bom dia pra você. Quais são as informações com relação à pandemia agora na cidade? Quantos novos casos registrados aí nas últimas 24 horas? E a gente quer saber também sobre a campanha de vacinação aqui em Três Lagoas. Eu volto com você. Bom dia, Ana, bom dia, Antônio Luiz, bom dia a todos que acompanham o RCN nesta terça-feira. Pois é, Ana, há poucos antes do intervalo você falava do comportamento dos cidadãos aqui em Três Lagoas e isso reflete diretamente no boletim epidemiológico que é divulgado diariamente pela Secretaria Municipal de Saúde aqui de Três Lagoas. Todos os dias a gente noticia aqui os casos confirmados e, infelizmente, os números de óbitos. Nesta segunda-feira, 34 novos casos foram confirmados como positivo para a Covid-19, dois óbitos e também uma morte suspeita está na lista de investigação. Assim, Três Lagoas totaliza 16.605 casos de Covid-19 desde o início da pandemia. Outras 63 pessoas terminaram a quarentena e foram consideradas recuperadas. O que agrava ainda mais esses casos confirmados são os leitos e o ano. A gente ainda continua em 100% de ocupação global dos leitos hospitalares aqui em Três Lagoas. Ontem, haviam seis pessoas aguardando leitos de UTI, uma pessoa aguardando o leito de enfermaria no hospital auxiliadora. E na UPA, haviam 19 pessoas. É muito triste isso aí. A gente sempre fala que se na festa cabe mais uma pessoa, no hospital não cabe mais ninguém. Então, está superlotado. Número de óbitos. Como eu disse, dois óbitos foram confirmados nesta segunda-feira e um desses óbitos já havia sido notificado como suspeito, estava na lista. Saiu o resultado confirmando que este óbito foi decorrente a Covid-19. Além disso, mais um óbito entrou nessa lista de investigação e aguarda o resultado para saber se foi decorrente a Covid-19. Vamos falar de vacinômetro? Vacinômetro. Apenas 26,32% da população de Três Lagoas já recebeu a primeira dose. E apenas 9,78% recebeu a segunda dose. A Sintres Lagoas tem uma taxa de 25,19% da vacinação do vacinômetro. 43,082 doses já foram aplicadas. Pessoas que receberam a primeira dose, 31,056. E pessoas que receberam a segunda dose, 12,026. Bom, vamos também ressaltar, né, que já foi noticiado ontem. Já viemos, já estamos falando também durante o nosso portal no jpnews.com.br que o diz que Covid, aquele que as pessoas ligavam para agendar o exame que ficava lá no corpo de bombeiros, né, no quinto grupamento do corpo de bombeiros, está suspenso. A partir de ontem, né, desde ontem, as pessoas devem procurar aí os postos de saúde. Não fisicamente, ligar nos telefones do posto de saúde. A lista com os telefones dos 10 postos de saúde que estão realizando aí o exame suave, aquele do cotonete, já está disponível em nosso portal jpnews.com.br. Então, a gente salienta, ressalta, pede para as pessoas que acessem o site, acessem o nosso portal. Lá está certinho os telefones de todos os 10 postos de saúde aqui de Três Lagos para que as pessoas entrem em contato e agendem aí o seu exame. Vale também lembrar que a campanha de vacinação está em andamento. Ontem, nós falamos aqui detalhadamente aí os grupos que estão sendo vacinados, os estudantes da área até superior da saúde, motorista, cobradores, enfim, profissionais da saúde, lactante. Essa lista de pessoas que estão sendo imunizadas também está disponível em nosso portal. A gente pede para as pessoas se informarem para evitarem aglomerações aí nos postos de saúde e, principalmente, lá na central de imunização. Ana, são esses os dados do boletim COVID que foi divulgado na segunda-feira. O boletim COVID é publicado diariamente, sempre perto de uma hora, duas horas da tarde. E a gente fica na torcida para que esses números, números de pessoas, inclusive, abaixem e a gente consiga reduzir. E, novamente, para fechar, quem tomou a vacina, por favor, siga os protocolos de biossegurança que são essenciais para a sua saúde.